E aí O contrário da Canelinha na área Canelinha as três A nossa o que? Quando tiver canelinha Essa é a cena pra caminhar Essa aqui, ó Essa aqui fez o Major Gersino, né? Altas caminhadas, né? Eu cheguei por último, mas cheguei, né? Não, não chegou por último, não Eu cheguei por último, lembra?